Olá, querida família, tudo bem? Aqui é a professora Neide. Para o nosso salão de hoje, nós vamos estar trabalhando a imaginação, a quantidade, a cor, as cores, a concentração, tá? Então, nós vamos brincar do quê? Nós vamos brincar de cenouras. A professora deixou lá no link do planejamento, um link para vocês assistirem, para ouvir a história da cenoura. Depois que vocês ouvirem, verem com a criança a história da cenoura, vocês peguem um arroz, tá? E colocam num recipiente e vocês desenham cenourinhas, tá? E pintam elas de várias cores, de amarelo, de vermelho, azul e laranjado. Vocês comentam com as crianças, tá? Agora nós vamos plantar a cenoura. Olha, vamos plantar a cenoura laranjada, ó. Vocês colocam a cenoura, ó. Olha, a cenoura vermelha. Olha, outra cenoura vermelha. E vocês colocam ela no meio do arroz, tá? Vocês plantem ela como se tivesse plantado, ó, o amarelo, né? Olha, outra azul. E vocês colocam a cenoura no arroz. Vocês escondem a cenourinha? Fala, agora nós vamos plantar a cenoura. Olha, a cenoura laranjada, né? Olha, uma cenoura vermelha. Mas, na verdade, que cor que é mesmo a cenoura? Vocês estimulem a criança a falar que a cenoura é da cor laranjada, tá? E vocês colocam as cenourinhas mergulhadas no arroz. Vocês escondem a cenoura, tá? Eles vão amar essa brincadeira. Eles vão ficar por várias horas brincando, escondem elas, cobrem a cenourinha, tá? Com o arroz. E peçam para a criança. Olha, agora vamos colher a cenoura laranjada, tá? Peçam para a criança pegar a cenoura laranjada. Se a criança tirar uma cenoura... Ó, vamos tirar uma cenoura? Ah, e essa cenoura é azul, né? Não é a laranjada. Peçam para a criança colocar novamente ela mergulhando no arroz, tá? Vamos procurar a cenoura laranjada? Vamos procurar ela? Olha, não é a cenoura laranjada, é a cenoura amarela. Vamos colocar novamente ela no arroz? Peçam para a criança plantar, tá? Olha, vamos ver se a gente encontra a cenoura laranjada? Olha, a cenoura laranjada. Muito bem, parabéns. Então, nós podemos tirar a cenoura laranjada do recipiente do arroz, tá? Então, isso vocês podem fazer com todas elas, tá? Primeiro procuram a laranjada, depois vocês procuram a vermelha, a azul e a amarela. Assim, vocês estimulam as crianças a trabalhar alimentação saudável, você estimula a criança a contagem e a cor também, tá? Usem a criatividade, tá? Para que estimulem as crianças. Beijinhos, até a nossa próxima aula. Tchau.